Bem, de volta com o artigo 93 da Constituição da República e para falar do inciso 4º, para falar a respeito das escolas de magistratura. Hoje, tendo em vista a determinação do próprio texto constitucional, os tribunais possuem uma escola de magistratura ou possuem um convênio com uma escola que seja reconhecida e que seja capaz de promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores. Vejam o texto do artigo 93, inciso 4º da Constituição da República. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitalizamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Então, cada tribunal, em regra, vai ter a sua respectiva escola de magistratura, que terá a função não só de formar e aperfeiçoar os magistrados, mas também os respectivos servidores da instituição. E a participação nos cursos da respectiva escola de magistratura constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, no caso dos magistrados. Lembrem-se, magistrado não tem estabilidade, desculpe, magistrado tem vitaliciedade. A vitaliciedade é uma das garantias da magistratura. Nós vamos estudar no artigo 95 da Constituição da República. Só que para adquirir a vitaliciedade, seu ingresso no Poder Judiciário, como juiz de direito substituto, por exemplo, para adquirir a vitaliciedade, além do decurso dos dois anos de estágio probatório, é necessário que eu faça os cursos da respectiva escola judicial. E não só faça os cursos, mas também seja aprovado nos cursos da respectiva escola judicial. Pois a participação nos cursos da respectiva escola judicial constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento. Isso é que é importante em termos de concurso. Atenção para este fato, tá? Inciso 4º. Previsão de cursos de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados, ok? Então, para se tornar um magistrado vitalício, necessariamente ele tem que ter passado, se ele entrou através de concurso, se ele está no cargo de juiz substituto, ele tem que ter passado pelo curso na escola judicial e ele tem que ter passado por todas as etapas de modo a conseguir seu respectivo vitaliciamento, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, artigo 93, inciso 5º da Constituição da República, um inciso que traz algumas polêmicas, mas a gente tem que se ater e concentrar no que um concurso público pode cobrar de vocês com relação ao artigo 93, inciso 5º da Constituição da República. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.